Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Toto Camisetas, iniciando mais um episódio aqui no Eurotruck, então Mano, se liga nesse caminhão que a gente tá aqui, mano, se liga nesse vovão, fio, é um N1020 aqui, mano Agora vai um jacarezão aqui, mano, então partiu, 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 pauta aqui, né, tem que ir Deixa eu ver aqui, a gente tem que ir pra Bruxelles, Euroacres, transportando até aqui reserva São 11 toneladas, tá bem leve aqui, tá tranquilo, né? Tranquilo, favorável? Então, vambora, mano, vamos ximbar aqui na serra, fio, vamos acelerar, botar pressão aqui E vamos que vamos, mano, quero ver o general já deixando o like aí, fio, e meu Deus do céu, tá pesando pro bicho aqui, hein? Olha, sente só o motor Ei, rapaz, 8 por hora de primeirinha na subida, tá patinando aqui, foi a impressão minha Tá não, tá patinando, não tá não, tá não, tá não, vambora, vambora Vambora, fio, acelera, rapaz, pressão Troca de marcha, garoto Ah, é porque ele não quer trocar Eita, nossa senhora, reduzi aqui Engatei uma neutra aqui sem querer, desengatei o caminhão Piorei a situação, velho, vambora E aqui é motorista, rapaz, tá pensando o que, mano? Você é louco, velho, vamos, vamos, vamos Meter pressão aqui Bom, são 225 km de distância aí, ó A gente tá marcado pra percorrer em 3 horas e pouquinho Eu acho que tá tranquilo, velho Acho que tá de boa 3 horas e pouquinho, acho que dá Aliás, ali é o tempo estimado, ali nessa velocidade que a gente tá, né? A gente tem que fazer essa entrega até que horas mesmo? A gente tem que fazer essa entrega em 8 horas, cara Bom, 220 km dá pra rodar em 8 horas tranquilamente Então, vamos que vamos Já vamos acelerar a sair aqui metendo a botina, mano Vamos tentar fazer a entrega o mais rápido possível Sem tomar nenhuma multa, né? Sem bater o caminhão Sem fazer nada de errado aí Que gaste dinheiro nosso Então, vambora Na calma aqui na maciota, na mariquinha maricota Não precisa de pressa, velho Pra que pressa? Temos uma nova mensagem Será que é Deus querendo dar dinheiro pra nós aqui no Eurotrango Pra gente comprar nosso caminhão? Bom, vamos ver, vamos ver, mano Eu tô achando que o primeiro caminhão que eu vou ter Vai ser um desse aqui, hein, velho Vamos ver Pedi também pra galera Me passar alguns mods lá, mano Dos caminhões que vocês queriam ver aqui Então, quem passar os mods aí, cara Vai ganhar um salvezão aí no vídeo, cara Lembrando que eu tô com a versão 1.26 Aqui no Eurotrango Então, tem que ser mod compatível com a versão 1.26 Lembrando aí, né? E vambora, filho Isso aí é louco, mano Acelerar essa nave aqui, cara Aqui a cinquentinha Tá complicado Vou até ligar o controle de cruzeiro aqui, né? Porque Não tava, vai passar de cinquentinha Rapaz, eu achei que esse caminhão aqui era mais forte, velho Não tá aguentando a pressão, não, cara Rapaz, do céu Reduz aí, ô Ele não vai reduzir, não, cara Tô uma raiva quando ele desce a rotação Tipo, tanto assim, mano Reduz essa bagaça aí, velho Começando a dar uma reduzida e vou lá embaixo, mano Vamos pisar aqui, mano Aproveitar que não tem radar por aqui E vambora, mano Vamos acelerar aqui no trajeto Engraçado que esse jacarezão aqui, mano Tipo, sei lá Eu perco um pouco da noção do espaço Freio tá bom, mano Freio tá bom Freio tá bom Fala pra você, hein? Freio tá funcionando Beleza Vambora Você não tá vindo caminhão aqui, né? Tá vindo carro, não tá vindo nada Ai, enfim Cata uma primeira aí, mano Eita, nós Freio, busão Freio, busão Da última vez O caminhão ultrapassando lá O cara não freio, não, filho Cadê o ruim no último vídeo lá, mano? Quem viu aí, rapaz do céu Pelo amor de Deus, hein? Motorista imprudente aí, mano E, cara Aqui é a série pé na estrada, né, mano? Vamos que vamos Você é louco, hein? Pé na estrada Trinta por hora Que vai ser rápido Pra caramba essa viagem Eita, minha nossa Ainda bem que são oito horas Pra chegar, né? Porque, ó Quarentena aqui, filho Tá dando não, mano Descer e vou empurrar o caminhão, cara Tá vindo um cara chimbado lá atrás, filho O cara tá com Com o pé de tijolo no pé, mano O cara tá vindo rápido, hein? É que agora ela tá me embalando também Agora vai, hein? Ô, se eu dei a luz aqui Pra não tomar uma multinha, né? Ó, porque aqui é foda, né, mano? Rodando aqui no Brasil Aqui é meio complicado É, se bem que eu não tô no Brasil, né, cara? Mas, se eu não me engano Essas regras estavam se aplicando Aqui no Eurotrunk também As regras brasileiras, né, pô? Pelo menos no Eurotrunk brasileiro Se eu não me lembro Se eu não me engano Não sei se era no multiplayer Se era aqui Onde é que era Eu não tenho certeza, velho? Mas eu sei que ela tava se aplicando Em algum lugar A gente vê como é que Esse tampo de combustível Bom, tem meio tanque ali Tá de boa Tá tranquilo, velho Eu não gostei do painelzão dele Achei muito simples, cara Achei que podia ser mais detalhado O painel desse voo Mas, beleza Tirando isso aí Tá top pra caramba, cara Mano, esses modos aqui Você encontra facilmente Na internet aí, galera Porque eu sou anta, mano Eu vou achar a moda de Eurotrunk Meu Deus do céu, cara Então, você acha ele bem facinho Se eu já achei Você imagina você Como é que você vai achar? Dá aquela Reduzida Não vai virar Nossa, achei que não ia bater ali Jurava que não ia bater Achei que não ia virar, cara Eu não tenho noção de espaço Com esse jacarezão, cara Não dá Quer ver quando eu vou Pro American Truck Meu Deus, cara É uma batida atrás da outra, velho Não tem como Eu sou muito ruim Sou muito ruim mesmo Já ir freando aqui Que logo ali na frente Eu tenho que entrar, cara Negócio de entrar 60, 70 por hora É complicado, hein Ui Nossa, ali na frente ainda Me dá uma ideia Já testando a seta aqui, né Vambora 50 dá pra virar, hein Deixa eu ver como é Que é aqui o negócio Precisa parar pra virar também Não, Murilo Nossa, já entendemos Que é difícil de virar Mas também não precisa parar, né Meu, arrancamos a placa Lá já Sente só Aí já vai Aqui nós já vamos levando A placa já, mano Eu não tenho senso De distância Com o outro ali na frente, velho Que agonia, cara Ó, vambora Vamos ximbar o pé aqui Já vamos entrando Tá vindo carro ali Não tá vindo nada Vambora, ó Se não Já joga ele pra direita Afinal, vambora Vai na quebrada de aso De aso a 4, mano Faltou um somzinho aqui Se eu ligar um som também Eu tomo outro strike Aí fudeu de vez Aí deu ruim aqui Aí já era o canal, velho Ainda vamos Tomar um pé na bunda do YouTube Melhor não, né Ó, rapaziada Vamos acelerar aqui Que o limite é 90 E a gente tá só 70, cara Tá feio isso aí Então vamos acelerar aqui A gente roda acima Sempre do limite aqui, mano Que nós é vida louca mesmo Vocês já perceberam aí Que o negócio aqui É usar de alegria, né E outra, mano Agora a gente tá estacionando Nos ilhos também Meu Deus Tô passando uma vergonha Ensinando vocês a estacionar aí Mas estamos tentando, né Vambora Quem não sabe Aprende um pouco aí Quem já sabe Ensina a nós Aí, pô Eu tô ficando mais ou menos Aqui agora Pra manter as faixas aqui Agora tá Tá um pouco melhor, velho Embora o caminhão Esteja 75 km por hora Que me deu uma agonia tremenda Tá bom Primeira coisa que eu vou fazer No dia que eu Comprar um caminhão Desse aqui, velho Mexer no motor dele, cara Não, mano Botar um motorzão aqui Vai sair rasgando Isso aqui é 150, velho Vai ver Confio no jacarezão A 150 O cara vai ver Esse caminhão aqui Atrás do carrinho ali O cara Tá de Porsche ali, mano Tá dando seta Pra piscar o cara, velho Tá dando sinal de luz Pra ultrapassar o maluco Fica vendo Confia Vai ver, mano Vai virar uma nave danada Aqui nós vamos fazer Um Need for Speed Aqui no Eurotrunk Tirar racha Com os outros caminhoneiros Aí Até que enfim Tá dando 90 por hora, cara 91 Vai chover 92 Aí surge um radarzinho Ali, né Tem que frear, tá ligado Acidente na pista Sei lá Tomando cuidado Dá pra não ver radar aqui, mano Esses lugares aqui É danado pra ter radar, cara 91 já leva a multa 91 já leva a multa Acima dos 90 Não lembro se 90 já leva a multa Mas acho que 90 não leva a multa não Aí tá dando Dá umas quedas de FPS, cara Tô ficando puto já, mano Tem que mudar de gravador mesmo Tem que comprar uma placa de captura Se pá, hein Vamos ver o que vai Nós vamos fazer aí, mano Vamos ver o que nós vamos fazer Meu Deus Onde é que vira isso aí 113 km Ih, tá chegando Já estamos em casa Já, velho 113 km Rapidão Dá uma pisada aqui Já que eu vou ter que entrar ali na frente Pegar a esquerda aqui Pegar a faixa da esquerda Que não é aqui que eu vou subir Dá uma freada aqui Pra não levar uma multa, né Já vou ter que reduzir mesmo Pra entrar ali na frente Vai ser complicado, mano Vamos pôr pra esquerda aqui Vamos acelerando 40 por hora Vou botar aqui a 40 por hora Eu não subo isso aqui nem a 30 Se eu começar a subir a 40 por hora Não subo nem a 30, vai devagarinho Lembrando, galera Dá uma conferida aí Que no canal secundário Lá pelas 7 horas Vai tá rolando live, mano Provavelmente quando você tá assistindo esse vídeo Tá rolando live lá no canal secundário O link da live Eu vou tá deixando aí na descrição, mano Se eu lembrar Se eu não lembrar O link do canal secundário Tá aí Vai lá, dá uma passada lá Que o bagulho é louco Mas vamos que vão Na livezinha de Farming 17, hein, negada Ó Eita nossa senhora Livezinha de Farming 17 Pra galera que curte aí Tá com saudade A gente tá voltando com as lives Pelo menos lá no canal secundário, né Aqui deu caca aqui no primeiro Vamos pro segundo Galera, canal secundário ali, véi É sempre pra rapaziada que acompanha mesmo Então dá pra ter uma noção Da galera que realmente acompanha o canal Que você é inscrito lá e tudo mais Então, mano, não perca tempo, véi Já sai lá, cara Já deixa o seu like lá Já se inscreva Ative o sininho também Pra receber as notificações de live Porque lá a maioria do que vai sair é live E quando não tiver live lá Pode ter certeza que vai ser um conteúdo exclusivo Daquele canal Então é bem interessante você ser inscrito lá, né, mano? Até que porque lá também é uma reserva Se vai que alguma coisa dá ruim Aqui nesse canal Que dá alguma bosta aí Nós temos outro canal lá, mano Um meio de comunicação nosso Olha o balão ali, mano Que massa, véi Eita, nossa senhora Tá tomando pau Vamos embora Deixa eu ver O mapa de navegação Como é que tá Ah, logo mais ali na frente A gente pega uma curva E vai fazer uma curvinha à direita Entrar à direita ali pra cidade E já vamos Praticamente chegar lá, já Já tava chegando ali na curva, já Então eu vou Vou embalar aqui, filha Eu vou Na maior velocidade que eu puder, cara Eu queria colar o ponteiro ali, mano Mas com essa carga aqui não vai dar E, véi Tava pensando Colocar uma carga de 20 toneladas aqui, mano Não sai do lugar com esse caminhão, cara Nós não saímos do lugar com o caminhão A 100 por hora, mesmo Dá pra começar a pensar em reduzir aqui, né Ah, é subida, filha Acelera, mano Vai acelerando, mano Vambora Puxa uma pra trás aí, filha Puxa uma pra trás e enrola o cabo, mano Puxa uma pra trás e enrola o cabo Não vai dar certo ali pra ultrapassar esse cara aqui Esse pé de breque aí Que nós vamos que vamos, mano Ih, rapaz Eu achei que eu não ia ultrapassar Mas não deu conta, não Pelo menos o caminhão ali na frente Não ultrapassa, hein Será que não ia dar conta? Onde é que o cara vai entrar, moço? Ah, não É três faixas, véi Estou muito louco aqui Eu não tava vendo as três faixas Falei, meu Deus Onde que esse cara tá entrando, mano Vai parar no acostamento, sei lá Não tem dia do cara, não Deixa eu ir lá pra faixa dos caminhoneiros, né Faixa Faixa lenta, digamos assim E aí, vambora, mano Faixa lenta é só quando eu não tô aqui, mano Porque quando eu tô aqui Você pode botar aqui que é faixa rápida E sai do meio, mano Que é sai da frente Que atrás vem gente Vai torcer pra ali na frente Não tem um pedágio Se eu não me engano Eu não tinha visto um pedágio ali atrás Ali pela retrovisão Eu tô ficando muito doido, né Mas eu acho que não era, não Ele vai ter que entrar em Lilibussel Isso mesmo? Bruxel É, Bruxel, mano Pegar a direita Logo aqui na frente, cara Então, vambora Lilibussel Lilibussel Sei lá Alguma coisinha Tô mal Tô mal mesmo Deixa eu ver que tem que frear O cara também vai pra lá Será que ele vai na mesma empresa aqui, ó Nossa, é muito massa O ronto desse caminhão reduzido Pelo amor de Deus Já dei uma dessa toda E não entrar aqui Vambora, fio Vamos rolar na rabetinha dele aqui Ai, que delícia Chegando já o 18km Eita, porra 18km daqui lá, velho Super engraçado Que eu era o trem que você roda 1km Tipo em 20 segundos, né Acho que nem isso Nem 20 segundos é, velho Ó Muito rápido, cara Você tá tipo a 600km por hora Na vida real Olha Meu Deus Simplicado, ele que leva uns 4 segundos Que massa, né, velho Dá pra você multiplicar isso aqui Vezes alguma coisa aí Pra chegar mais a menos Na distância real Não sei se tem uma escala Real do mapa Dura Alguma coisa assim Mas pra mim a gente deve ter, cara Querido que tenha Ô, Jesus Reduz uma marcha Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Cambio automático, cara Vamos meter um câmbio manual Que vocês vão aprender Reduzido esse grau Aê, tá que enfim Tem que entrar logo aqui na frente Naquela reduzida de leves Tentar não levar a placa Que é padrão já, né De levar a placa aí Eu já tô profissa Entrar logo à esquerda E ganhar aquela exp Boladona Por estacionar o caminhão Agora vocês vão ver A habilidade de um brasileiro Estacionando um caminhão Lembrando que eu já tô quase No level 2, hein, galera Isso é louco, Pereira Que que é isso, hein Esse cara tá upando muito, né Ah, devagar aqui, velho Negócio complicado, né, mano Cheio dos troco Enfim, galera Bom, eu vou terminando Esse vídeo por aqui Espero que todos tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Aquele like E se inscrever no canal, mano Lembrando que quando chegar Nos 10 mil inscritos aí Vai tá rolando Um sorteiozinho de farm em 17 Então quanto mais rápido chegar Mais rápido vai rolar o sorteio, mano Espero que todos tenham gostado E fica meu salve oficial aí pra todo mundo E até a próxima, galera É nóis, valeu Tchau